E aí galera, o Vili Te Leva de hoje está em Barcelona. Barcelona é a capital da Catalunha, uma região aqui da Espanha. É uma cidade muito procurada, principalmente no verão. Todo mundo adora. É minha primeira vez aqui, mas todo mundo diz que eu vou adorar. Como eu não conheço ainda, eu vou pegar aqui o Bus Tour, que faz um tour panorâmico por toda a cidade, e eu acho que é a melhor opção. Vamos nessa que eu vou mostrando pra vocês e contando também sobre aqui. Vamos nessa que eu vou mostrar pra vocês. Pessoal, como eu estava falando, esse ônibus eu acho a melhor opção pra você conhecer uma cidade quando você ainda não visitou. A gente passa nos principais pontos turísticos e ele te dá a opção de parar, descer, andar no ponto turístico que você deseja conhecer melhor e pegar o próximo ônibus. Nesse aqui, ele tem a cada 10 minutos, passa um ônibus novo pra eu poder pegar as pessoas. E é muito prático. O custo eu acho muito interessante também. É uma opção muito boa pra você descobrir a cidade no primeiro instante. Por exemplo, dessa vez nós vamos ficar 3 dias. Então eu comprei pro primeiro dia já fazer esse passeio. E nos outros dois a gente vai andar, bater pernas e tal, fazer compra, fazer tudo isso. E ó, eu vou mostrando pra vocês, hein? Beleza? Beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E agora eu tô aqui, ó, na Sagrada Família. A Sagrada Família é uma das principais obras de Gaudí. A sua construção começou em 1882 e até hoje não tá pronta. A previsão é que fique pronta em 2026. É uma obra que ela continua de acordo com doação e a venda dos tickets, não tem incentivo do governo. E é uma das mais visitadas aqui de Barcelona. Na verdade, a principal visitação aqui em Barcelona é a Sagrada Família. A gente chegou mais cedo, comprou um ticket pra daqui a três horas. A dica interessante é comprar pela internet. Você tem várias opções de ticket. E eu vou mostrar pra vocês lá dentro também, beleza? Ó, partiu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora a gente tá aqui no Parque Guell. É um outro ponto muito importante de visitação aqui de Barcelona. Na verdade, aqui foi construído pra ser um condomínio residencial, só que não foi à frente. Tudo projetado por Gaudí e ele foi a única pessoa que chegou a morar aqui. E lá dentro tem a Casa e Museu Gaudí que a gente pode visitar. Hoje a gente acabou não entrando pelo horário que tá um pouquinho corrido e tal. Mas é um lugar muito bonito, tem umas obras lindíssimas. Vale muito a pena. Eu vou filmar um pouquinho pra vocês do parque, a região em torno. E eu vou deixar pra próxima quando voltar aqui, beleza? E aí galera? Mais um lugar incrível aqui de Barcelona. A gente tá agora no Parque Montric, que é exatamente um complexo onde tem teleférico, tem uma arena olímpica. Tem aqui atrás da gente o Museu de Arte da Catalunia, que é muito maneiro. Aqui na frente é a Praça de Espanha. O visual é muito bonito. Muita gente vem pra cá agora no fim do dia. É um lugar que tem vários eventos. Hoje mesmo tá tendo um encontro de motos aqui. E a gente vai ficar até mais tarde porque tem tipo um show nesses chafarizes com águas, com luz, com música. É muito bonito também. Foi a dica que deram pra gente. Eu vou mostrar pra vocês. O parque é bem arborizado. O pessoal vem fazer piquenique, passear, vem andar de bicicleta. Tem estacionamento. É uma estrutura muito boa. Sinceramente eu achei o mais bonito aqui de Barcelona. Tem a Fundação Miroc também. Tem um teleférico que dá pra ver a cidade inteira. É muito bonito. Não deixe de vir. Vale muito a pena. E ó, mais tarde eu mostro pra vocês aqui esse show das águas, beleza? Ó, Vili te leva. Queria aproveitar e agradecer também a Fortur, que é o nosso patrocinador. Meu amigo Ludenoff, que sempre me salva lá na minha correria, como eu sempre digo. Ele vai lá, eu ligo, tipo ó, tô precisando de dinheiro trocado, Tô precisando de um monte de coisa, ele sempre resolve. E é isso aí, ó. Vili te leva. Valeu! Vili te leva. Vili te leva. Vili te leva. Vili te leva. Então, a gente tá aqui no último dia de Barcelona. Daqui a pouco a gente tá partindo pra França. Nós vamos fazer Carcassone, Avignon, Ex-Provence. Vamos finalizar nossa viagem em Mônaco. Eu espero que vocês tenham curtido muito Barcelona, que foi uma cidade que me encantou. Eu quero voltar aqui com certeza várias vezes. É tudo muito bonito. Agora a gente tá aqui no Passei de Graça, que é onde eu deixei pro final. É uma rua mais de loja, restaurante. É muito bonita. Tem a Casa Batlou, que é logo aqui. E é isso aí, ó. O Vili te leva fica por aqui. E o nosso próximo vai ser lá, ó. No sul da França, beleza? Vamos nessa! E o nosso próximo vai ser lá. E o nosso próximo vai ser lá.